Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenho que está completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. Fala aí, galerinha. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte e Lucas. E hoje a gente vai aprender a desenhar o Boruto aí nessa nova forma. Forma não, né, gente? Nesse novo estilo aí de Boruto. E bora para o vídeo que está muito fácil. Bom, galerinha, bora então aqui começar o nosso tutorial. Vamos fazer dois traços aqui, um na horizontal e um na vertical. Lembrando que esses traços aqui a gente procura fazê-los no centro da nossa folha, porque aí o nosso desenho fica bem centralizado. Caso você queira aí levar o seu desenho um pouco assim para o lado, é só fazer aí o traço mais na lateral. Bom, vamos começar então a desenhar o Boruto. Vou começar por aqui, olha, fazendo o rosto dele. Então vou começar puxando um traço para baixo, mais ou menos aqui na metade. A gente vai mudar ele de direção, ó. Bom, agora a gente vai fazer o queixo, ó. Tá vendo? Bom, aqui mais uma parte do queixo e finaliza aqui. É, deixa eu pensar aqui. A gente pode fazer aqui, olha, subir esse traço um pouquinho para cima e puxar aqui, olha, o traço da bandana já. Então esse traço vai vir até aqui do outro lado. E aí a gente vai descer aqui, olha, fazendo o cabelo e já emendando e fazendo a orelha dele. Tá vendo? É bem fácil até. Vamos fazer aqui já os detalhes da orelha de uma vez. A gente já começou. Finaliza, né? Beleza. É, aqui vem mais uma parte do pezinho do cabelo, ó. E aí aqui vai vir a bandana para cima. E aqui a outra orelha dele. Já que a gente fez uma orelha, já vamos fazer a outra aqui para já ficar pronto essa parte. Ó, ok. É, a gente tem a opção de fazer o rosto e fazer o cabelo agora. Vamos fazer o rosto que a gente já começou. Olha, mas é bem fácil aqui. A gente vai fazer só um olho que ele vai estar com outro olho fechado, né? Né? E aí então a gente vai fazer a sobrancelha, ó. Fez a sobrancelha. Vamos fazer aqui agora o olho dele, ó. Ó, embaixo, em cima do olho, mais um traço. Puxa aqui para baixo, ó. E um traço aqui. Agora é só a gente fazer a bolinha aqui de dentro do olho. Ó, e aí a gente vai fazer mais uma outra bolinha. E na hora de colorir, a gente faz aí alguns detalhes. É, vamos fazer um traço aqui embaixo do olho também, ó. É, dois tracinhos aqui, olha, um de cada lado. Agora o outro olho, pessoal, o que que acontece? Para fazer ele primeiro, a gente vai fazer aqui aquela marca, né? A cicatriz aqui. Ela vai finalizar até lá em cima. Então eu já posso até fazer de uma vez. A sobrancelha, né? Aliás, eu fiz ela um pouco ao contrário, né? Eu fiz ela apontando para baixo. Aí a gente vai fazer ela apontando para cima também, ó. Igual está a outra. É, o olho dele fechado, né? Então, ó, um tracinho aqui, puxou para baixo. E aí é só a gente fazer um contorno um pouquinho mais grosso aqui nessa parte. Aqui, ó, como se fosse esse traço que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Um outro aqui. E é isso. Agora, para fazer o nariz dele, olha, dois traços aqui. E agora a boca. Vamos levar o nariz dele um pouquinho mais para a direita, ó. Beleza. Agora, pessoal, vamos finalizar aqui, então, a parte de cima. Vamos finalizar primeiro o cabelo. Pelo menos esse cabelo aqui, que é o que está caindo na frente da bandana dele, ó. A gente faz aqui primeiro. Aqui eu vou fazer diferente, ó. Vou fazer essa mecha menorzinha e uma como se fosse duas, tá vendo? Uma outra aqui. E uma aqui. Beleza. Finalizamos aqui essa parte, ó. A gente já pode vir aqui reto, ó. Puxar a bandana até aqui. E agora a gente vai finalizar o cabelo aqui ao redor, né, do... Aqui. Beleza. Vamos fazer aqui, olha, é... Konoha, né, a bandana em si. Vou fazer um pontinho aqui, um outro aqui. A gente vai fazer aqui o traço, né, o corte. E aqui um pedacinho do símbolo de Konoha aparecendo. Beleza, pessoal. Agora que a gente já fez isso, basicamente finalizamos o nosso desenho. Dois traços aqui bem pequenos para o pescoço. Vamos fazer aqui, olha, a gola da blusa. Faz aqui o ombro, ó. E aqui a parte de uma gravata. Com três pontinhos, ó. E é isso, pessoal. Desenho pronto. Bora aqui começar a contornar para finalizar esse desenho. Desenho pronto. Galerinha, já finalizando aqui esse contorno bem caprichado. Capricha no seu e bora aqui começar a colorir. Estamos utilizando marcadores. E a gente vai colorir aqui da seguinte forma. A gente vai fazer as nossas camadas base, que é na pele, no cabelo e na roupa. E aí depois a gente vai começar uma segunda camada aqui de sombras no nosso desenho. Então, tom de pele, um tom meio ali para o rosa claro. O amarelo pode ser o amarelo comum mesmo aí. E aqui na roupa são tons de cinza. Na roupa a gente já vai fazer o cinza e já vai fazer aqui as partes escuras já de uma vez. Para a gente começar aqui a colorir o tom de pele. Bom, qual cor eu utilizaria aqui nesse tom de pele do Boruto? Seria mesmo o marrom, o marrom escuro. Se você quiser utilizar aqui um vermelho ou um bordô, vai ficar legal também. E aqui na parte do cabelo eu usaria ali o marrom claro ou até mesmo o bordô para colorir. E é isso pessoal. Olha como está ficando o nosso desenho. Olha, eu gostei bastante do resultado. E achei que ficou bem legal aí o Boruto. O Boruto, depois de tudo que aconteceu aí no anime. Essa é a nova aparência dele no anime. Já deixa nos comentários o que você achou. E bora lá. O que você espera do anime. Para mim está incrível. E estou acompanhando aí também os episódios. Bora lá pessoal. Não esquece de ir lá no Instagram. Me mandar o desenho que você fez seguindo esse tutorial. Então é isso. E até o nosso próximo vídeo.